Oi, eu sou a Gabriela Hermes e você está no Mente de Ferro TV, um local para descobrirmos o potencial da nossa mente, nossa capacidade de produção, nossas vocações, o tamanho da nossa resiliência e por que não falar de negócios e incluir neste papo os negócios sociais. Tudo para você ter a vida que realmente você deseja. Ih, eu vou pegar a bolinha para a mamãe, dá? Ela já está irritada, que eu já estou aqui há horas. A coluna está doendo já, de tanto ficar sentada, tem que se esticar, os discos vão ficando assustados, você vai sentando, a gravidade vai atuando ali no disco da coluna lombar. Tem gelo para dar solução, né? Gelo, fisioterapeuta, tudo assim, ó, parece um esquisito. Não vai só, ó, ai, fica acertado, onde é a banheira? Ih, foi no banheiro? Sai daí todo mundo. Ih, vou começar de novo. Oi, gente, nós vamos falar dos nossos princípios fundamentais da Carta Olímpica, da Carta Olímpica e tal, mas eu acho que é importante agora, nesse momento, a gente saber um pouquinho mais o que vai rolar, né? O que eu ia lembrar para vocês é o seguinte, é muito importante a gente já ter em mente desde agora, lembrando que as competições olímpicas ocorrem ao longo de aproximadamente 17 dias, tá? A gente tem a Tóquio 2020 que vai acontecer em 2021. Vai acontecer em 2021, né? Não, não é certo, então. Antes de começar os Jogos Olímpicos em si, que começam no dia 23 de julho e terminam no dia 8 de agosto, nós temos o nosso dia olímpico do planeta inteiro. E o nosso, que eu digo, nosso mesmo. Vocês, internautas, vão fazer aí na comunidade de vocês. Você é empresário, você é CEO, você é gerente, você é da gerência média de uma empresa, você é diretor de alguma empresa, você é empreendedor social, quer unir sua equipe, quer motivar sua equipe, quer envolver sua equipe nos valores e no espírito olímpico. Então é a hora de você entrar aqui no canal e não sair mais. Então o que eu quero dizer? Quero dizer que Jogos de Tóquio 2020 ocorrerão em 2021. E eles duram cerca de 17 dias, é de praxe. Tem ali um intervalo entre os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos para a adaptação das arenas e do Parque Olímpico para receber os nossos heróis paralímpicos, maravilhosos, incríveis e emocionantes. Então essas estruturas demoram aí uns 15 dias para serem adaptadas e aí os Jogos Paralímpicos ou Paralímpicos, você pode usar as duas expressões, eu uso mais os Paralímpicos, ocorrerão do dia 24 de agosto a 5 de setembro de 2021. E vamos lá recordar. A gente tem do dia 23 de junho o nosso grande dia olímpico que dá aí quase que um start para a gente se movimentar e a gente fazer um dia olímpico maravilhoso. Até lá a gente vai aprender um monte de coisa, como já estamos aprendendo. Depois aí vem os Jogos Olímpicos de fato, que começam no dia 23 de julho e vão até o dia 8 de agosto, aí tendo uma duração de 17 dias aproximadamente. Vem um intervalo de 15 dias para a gente modular e preparar uma entrega incrível para os nossos Paralímpicos, para atletas, das estruturas olímpicas que viram paralímpicas. E aí do dia 24 de agosto a 5 de setembro ocorrem os Jogos Paralímpicos, ok? gravado, anota aí. Os Jogos Olímpicos, claro, a gente tem muita visibilidade, certo? Então não é à toa que grandes empresas, patrocinadores globais têm interesse em contratos de milhões de dólares, dinheiro voando aí, para estar unindo as suas marcas a esses valores positivos. Estão ali para se aproveitar, vamos dizer, se aproveitar para se expressar por meio do esporte, né? Nessa ambiência de emoção que o esporte oferece para a gente. Faça uma boa imagem para os consumidores do planeta inteiro simultaneamente. Vocês têm ideia do que seja isso? Então o esporte para unir, para trazer e para revolucionar a reputação das marcas é uma grande jogada de marketing. E para vocês lembrarem, assim, quando começa a época dos Jogos Olímpicos ou ainda no restinho das Olimpíadas e da preparação dos Jogos já começam aqueles comerciais incríveis, né? De arrepiar, assim, que eu choro quase. Gente, esse comercial tem uns que são incríveis e inesquecíveis. É só visitar o YouTube lá. E as marcas também fazem, né? A Under Armour tem cada vídeo maravilhoso. Inclusive com Michael Phelps, Reese & Bolt. É demais, é muito emocionante. E é assim que a gente vê como as marcas conseguem passar ali uma mensagem por meio do esporte, né? É tão positiva. Nós viramos torcedores apaixonados e nosso coração se abre, nossa emoção fica à flor da pele, a alma se abre, o espírito se abre e a gente realmente tem essa troca de energia positiva. E os valores do Olimpismo, os valores fundamentais da pessoa humana, eles são transmitidos e aprendidos de forma significativa por causa dessa emoção toda, desse lado do cérebro que está acionado e que permite a entrada dessas informações muito positivas. Então, por isso, o COI, ele criou para que as cidades-sedes, o movimento olímpico, a família olímpica seja norteada por alguns pilares cognitivos, ou seja, de desenvolvimento, de aprendizagens que a gente às vezes esquece. Por exemplo, o pilar do esporte em si. Em algumas modalidades a gente não conhece as regras. É o momento das escolas trabalharem essas regras, principalmente as regras dos Jogos Paralímpicos. Então, a gente brinca de vedar os olhos e jogar o futebol de sete, o futebol de sino, de pedalar com um braço só, com uma perna só. Vivenciar esses valores de superação, de determinação, de coragem. Então, é o pilar do esporte. Vem o pilar da educação, que justamente é a educação por meio do movimento. O esporte ensinando, ajudando você a aprender a matemática, a aprender a geografia. E a cultura, outro pilar, o terceiro pilar do olimpismo, a cultura do seu povo, o resgate da cultura, a identificação de onde você vive, do seu país, das suas origens africanas, das suas origens portuguesas, das suas origens polonesas, italianas, chinesas, japonesas. Enfim, dessas nossas marcas que a gente tem, do nosso folclore. Então, esse pilar cultural é legal pra caramba de se trabalhar nas escolas, nas empresas, de promover eventos, exposições, festivais, concursos, sorteios. Enfim, só tem um pouco de criatividade que a gente consegue usar todos os pilares. E o quarto pilar, mais recentemente, colocado pelo COI como sugestão pra nortear as atividades durante o período quadriênio, a preparação das cidades-sedes para receber os jogos, é o do meio ambiente, que não poderia ficar de fora. Na década de 90, então, o COI colocou o meio ambiente como um pilar importante a ser preservado, a ser compartilhado, a ser ensinado para os nossos jovens, para a nossa sociedade, por motivos óbvios. Não é verdade? E é isso. Nós temos que lembrar de tudo isso, também tem que ficar, ser combinado e tratado e ensinado e trabalhado nas escolas e nas empresas e pelas diversas instituições do setor e não do setor pra que a gente construa uma sociedade melhor que isso. O objetivo da gente aqui que o foco é no ser humano e o ser humano tá aqui só pra se desenvolver, né? Não dá pra andar pra trás. E aí, os próximos episódios, a gente vai detalhar o que a gente vai fazer exatamente aí entre o design thinking, pra gente se estruturar, pra estruturar o pensamento e realizar o nosso dia olímpico maravilhoso, que vai ficar pra história, né? Uma proposta de um canal que tá fazendo com que a gente crie alianças importantes em prol do movimento olímpico, em torno do movimento olímpico, do espírito olímpico, inspirado nos princípios fundamentais da pessoa humana que o esporte aborda, que a cultura do olimpismo aborda. Então, a gente escolheu esse caminho pra a gente seguir, conquistar, respeitar esses valores éticos que estão um pouquinho só esquecidos pela nossa sociedade, tá bom? Então, a gente se vê em breve. Eu aguardo vocês. Um beijo!